Amigos, já aproximamos do fim, não é? A noite já vai começando a ficar longa. Hoje é segunda-feira. E vocês vão dizer... Ah, ok. Toca lá mais uma para ir embora. Não vamos nada a tocar uma. Vamos tocar mais. Erra. Se quiserem, não é? Mesmo com coelho. Olha, a gente fica... Não, não, não. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Só uma coisa. Acompanhem-nos nas redes sociais. Nós somos a banda Pedra e Cal. Não sei. Ali o nosso colega daqui um bocadinho vai passar ali o... Já está. Aí ali. Facebook Pedra e Cal. Instagram Pedra e Cal. A banda Pedra e Cal, não é? Ou Pedra e Cal Banda, não sei o que é. Acompanhem-nos. Façam aí uns... Aqueles filmezinhos aí. Mandem para nós que nós gostamos dessas coisas todas. Sério. Isto é inovação. A gente também gosta. Vamos então... Tocar uma música, opção da canção... Que toda a gente gosta de cantar. Vai ser bonito. Vai ser toda a gente bonito. Bora lá. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Vão Wat censurar e tal Amanda. Vim pra mostrar valor também. Vim proibido a gente. Não vai serbo? Vai ser bonito. Já se foi ao Brasil, vem a igreja ao Arangola, Moçambique Com a Ibra Cala e fui até Simão, já fui conquistada Isso mesmo, é todo um povo, guiado pelos céus Espanhou-se pelo mundo, seguindo os seus girões E levávamos a luz da cultura, semeávamos a luz de ternura Foram humildes e poupalhas, vidas tão cheias Toda a gente a cantar, já fui ao Brasil Já se foi ao Brasil, vem a igreja ao Arangola, Moçambique Com a Ibra Cala e fui até Simão, já fui conquistada Mais uma vez Já se foi ao Brasil Saí a igreja ao Arangola, Moçambique Com a Ibra Cala e fui até Simão, já fui o conquistador Lindo Por dias e dias e meses e anos do mar Percorrendo uma estrada de estrelas em conquistador Não quero a vida mais Já se foi ao Brasil, vem a igreja ao Arangola, Moçambique Com a Ibra Cala e fui até Simão, já fui o conquistador Só vocês Já se foi ao Brasil Pra ir em São Paulo Percorrendo uma estrada de estrelas em conquistador Já se foi ao Brasil Já se foi ao Brasil Isso mesmo, mais uma vez, vamos lá Já se foi ao Brasil Pra ir em São Paulo Com a Ibra Cala e fui até Simão, já fui o conquistador Já se foi ao Brasil Pra ir em São Paulo Com a Ibra Cala e fui até Simão, já fui o conquistador Com a Ibra Cala e fui até Simão, já fui o conquistador Com a Ibra Cala e fui até Simão, já fui o conquistador E aí